Olá, minhas lindonas! E meninos também! Começando pra vocês, gente, o primeiro desafio temático de 2019. Enfim, o nosso quadro querido voltou. Esse é um quadro fixo do canal. A partir de agora, né, todos os meses teremos um desafio com um tema bem bacana. E pra começar o ano, acho que nada mais justo do que fazer um desafio com um tema que representa a viagem que nós fizemos no final de 2018, que é desafio de noite francesa. Isso mesmo, gente, vamos fazer aí uma noite parisiense, com aquela pegada francesa gostosa. Eu espero que vocês gostem. E o valor de hoje, gente, vai ser um pouquinho mais elevado devido, né, o tema. Vai ser um desafio pra duas pessoas, pra casal, com até R$85,00. Eu espero que vocês gostem. Quem quiser conferir, ver como que eu vou me sair, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, pessoal, eu cheguei do mercado. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o cardápio do nosso desafio de hoje e também mostrar o que eu comprei e quanto que ficou e se coube dentro do nosso orçamento. Gente, foi bem difícil, assim, de montar o cardápio. Vou ser bem sincera. Tem inúmeros pratos que eu poderia estar colocando aqui. Então eu tentei elaborar um cardápio que fosse mais prático, fácil de ser elaborado e que não ficasse tão caro, porque realmente as coisas lá fora, pelo menos em Paris, são coisas mais elaboradas, que aqui no Brasil acaba saindo bem mais caro. Enfim, gente, quando eu estive lá, eu compartilhei um pouquinho com vocês nos vlogs, né, do que a gente comeu e tudo mais. Acabei separando algumas coisas, assim, que são bem típicos de lá. Então bora lá, ó, pra entrada é uma coisa, assim, que é muito normal a gente pão com tudo. Pão na hora da entrada, pão no prato principal, sempre vai ter um pãozinho. Então eu comprei um pão, comprei essa baguete aqui que ela é tradicional e é artesanal. E eu paguei R$3,88 nessa baguete. Então ela é pra acompanhar a entradinha. Eu vou fazer um confit de tomate. Então eu comprei um tomate desse cereja e o quilo tava R$9,89 e saiu por R$2,57 essa bandejinha. E pra fazer esse confit, a gente vai usar o azeite, o tomate, a cebola, alecrim, alho e tomilho. Aí eu comprei todos os ingredientes. O azeite nós vamos usar a maior parte pro prato principal, mas também vai usar um pouquinho pra entrada. Aí eu comprei esse vidro aqui de 500ml, um azeite extra virgem e ele custou R$11,69. Eu não comprei um azeite muito caro porque, como eu falei, a maior parte dele vai ser usado pro prato principal e vai ser usado pro cozimento. Depois ele não vai ser aproveitado. Então eu comprei um azeite mais em conta. A cebola. Comprei duas cebolas pequenininhas e custou R$0,20, gente. Bem baratinho, o quilo tava R$2,89. O alho, o quilo tava R$9,50 e eu comprei essa cabeça aqui, R$0,52. Vai dar pra usar tanto na entrada quanto no prato principal. E o tomilho que eu comprei numa casa de condimentos, que custou R$1 e o quilo era R$45. Então sai bem mais barato do que no mercado. Confesso que eu queria comprar ele fresco, mas... Nossa, gente, fui em tantos mercados. Vocês acompanharam aí no vlog que eu mostrei os bastidores. Quem não acompanhou, vou deixar o link aqui abaixo. Eu fui em tantos mercados e ainda assim eu não consegui encontrar ele fresco. Então eu comprei o desidratado. E nós vamos usar também um queijo brie pra entradinha. Queijo é muito tradicional lá. O camembert é esse brie. E ele saiu por R$8,69 e o quilo tava R$67,90. Então eu comprei um queijinho brie pra acompanhar a nossa entradinha. E pra entrada é só. Agora, prato principal, gente, nós vamos preparar... Eu nem sei pronunciar, mas é confidecanate. Não sei se é assim que se fala certo, mas é um pato. Coxa sobre coxa de pato. E ele tem um jeito de fazer, né, pra ser o confit. E eu aprendi essa receita com o Nuno Codesso, que é do Masterchef. Tem diversas formas de fazer essa receita, mas eu achei algumas bem difíceis. Então eu acabei pegando a receita dele, que eu achei muito mais prática, muito mais fácil. Até porque, gente, ele é do Masterchef, ele entende super. Então ele faz com o azeite. Por isso que eu comprei o azeite, aí ele faz o preparo assim. O pato foi uma coisa super difícil de encontrar aqui na minha cidade. E depois, por fim, eu acabei encontrando ele do jeito certo que eu precisava. Mas tava caríssimo. Eu falei, nossa, não dá. Tá até aparecendo aí pra vocês aí. Não dava pra colocar no orçamento. É ficar muito acima. Então eu comprei um pato em pedaços, que tava com preço mais acessível. Tinha ele inteiro também, mas o preço também tava exorbitante. O pato não é algo muito comum aqui na minha região. Provavelmente cidade grande vocês vão encontrar com mais facilidade. Eu paguei R$17,98. Nesse pato em pedaços. E veio R$1,200. Acredito que aqui sim que eu consiga, né? Porque tá escrito aqui, ó. Que são cortes congelados, tem coxo, sobrecoxo, então eu acho que vai dar pra poder fazer. Enfim, gente. Acabei comprando esse, que foi a opção que eu encontrei mais em conta aqui na minha cidade. Aí vamos usar louro. Comprei também na loja de condimentos. E saiu por R$1 esse pacotinho. Bem mais em conta do que no mercado. O alecrim eu queria comprar fresco. Aí eu acabei deixando de comprar na casa de condimentos. Fui tentar achar o fresco, não tinha o fresco. E acabei tendo que comprar no mercado, porque não dava tempo de ir na casa de condimentos. O limão, R$12. O quilo tava R$1,49, então eu comprei isso ótimo. E a batata que nós vamos fazer pra acompanhar esse pato. Vai ser uma batata rústica. Eles costumam preparar ela cozinhando primeiro e depois frita. Então eu comprei esse tanto aqui de batata. Você pode usar também pra fazer um purê, que também é outra forma que eles apresentam nesse prato. E a batata ficou por R$2,30 e o quilo tava R$3,49. Aí eu comprei uma quantidade maior, porque é só isso. É só o pato com a batata de prato principal. Não tem arroz, como a gente sempre come aqui no Brasil, né? É um pouco diferente o costume deles de jantar e tudo mais. Até porque já tem uma entrada bacana e depois tem o prato principal. E sim, agora a melhor parte, sobremesa. Sobremesa, eu vou fazer macarrons. Consegui comprar os ingredientes pra gente preparar. Lembrando que já tenho Cozinhando com a Pá aqui no canal, explicando certinho como que faz. Então nós vamos usar farinha de amêndoa a 125g. Saiu por R$10,08, que eu comprei a que deu 126g. O quilo é R$80, essa farinha aqui é muito cara. Então tem que pesquisar bem pra encontrar com preço melhor. Então assim, pesquisa mesmo antes de comprar. Vamos usar açúcar de confeiteiro. Ele custou R$2,89 e açúcar refinado, R$2,19. Vamos precisar também de 6 claras. Aí tava com uma promoção, uma cartela de ovos com 20 unidades, R$3,99. Aí eu dividi e multipliquei. Então deu R$19,9 cada ovo. Quase R$0,20 a unidade. Então saiu por R$1,19,7. No caso R$1,20 esses 6 ovos aqui, ó. Corante pra atingir. Corante eu não comprei o que eu já tinha em casa, mas eu olhei o preço desse igualzinho na distribuidora. Tá custando R$2. Aí eu tenho várias cores aqui em casa, mas aí você compra a cor que você achar mais legal. E nós vamos usar também leite condensado, que é outra coisa que é opcional. Você vai fazer o recheio da sua forma com o que você quiser. Pode ser brigadeiro, qualquer coisa que você achar legal. Vou pegar o Nutella. Vou fazer um doce de leite, que eu acho que sai mais em conta do que o brigadeiro, devido ao nosso orçamento e também é bem gostoso. Comprei uma lata de leite condensado pra gente cozinhar e custou R$4,79. Agora a bebida, gente, quando eu estive lá, eu e o Leandro a gente não bebe bebida alcoólica. Muito comum eles beberem vinho. O Leandro bebeu Coca-Cola e eu sempre bebia suco, uma água com gás. Mas como aqui a gente tem essa opção do suco de uva integral, eu comprei o suco de uva branca integral, que é muito gostoso, no lugar do vinho. Se você bebe vinho, ok. Se você quiser acrescentar um outro tipo de suco ou uma Coca-Cola, vai ficar ao seu critério. Eu comprei essa garrafa de 1,5 litro e saiu por R$9,90. Então esse é o nosso cardápio do desafio de hoje. Não é um cardápio muito simples, como vocês conferiram aí, né, gente? Tem um pouco de dificuldade pra poder ser feito, pra elaborar, pra poder comprar. Mas agora a gente vai somar e ver quanto que deu. Ó, R$3,88 do pão, R$8,69 do queijo brilho. Num total de R$84,64, gente. Ou seja, ficou dentro do nosso assamento. Devo confessar pra vocês, se eu tivesse conseguido um pouquinho mais de tempo, eu tinha economizado ainda mais. Então agora chega de blá blá blá, gente. Bora colocar a mão na massa e começar a preparar o nosso jantar. Vem! Pra fazer o nosso pato confitado, nós vamos usar a coxa e sobrecoxa. Só veio uma inteira assim. A outra eles cortaram, gente. Então tá a coxa e a sobrecoxa. E aqui tem alguns outros pedaços, tipo a asinha, tem meio peito também. Alguns outros pedaços, mas pra essa receita nós vamos usar apenas esses aqui, tá? Gente, pega então a coxa e sobrecoxa do pato. Essa parte que tá com a pele a gente deixa assim. Vira ele e pega uma faca e faz três cortes. Pra pegar bem o tempero. Essa pele a gente não vai tirar porque ela vai ajudar a dar mais tempero e também vai soltar a gordura. Então tá dessa forma. Agora coloca em um pote com o corte virado pra cima. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o sal. Sal, gente, qualquer um, tá? Eu tô usando aqui o rosa, mas o que você tiver na sua casa. E você vai salpicar assim por cima. Pega o limão. Tô usando aqui o espremedor e nós vamos espremer por cima também. Tô usando só meio limão porque esse tapa é bem grande. Agora vamos colocar aqui, ó, a folhinha de louro. Se você tiver em casa, pode acrescentar um pouquinho de pimenta do reino, mas é um ingrediente opcional. Vamos colocar também o alecrim desidratado. Agora tomilho. O alho não precisa descascar. A gente só vai pegar e colocar a faca assim. E dar uma amassadinha nele. Um casco em tudo. Vai ficar um pouco esmagado dessa forma. E agora vamos colocar o alho. Assim mesmo, tá, gente? Com a casca e tudo. Dessa forma, ó, que vai ficar o tempero. E a gente vai deixar ele marinando dentro da geladeira. Claro, com uma tampinha ou um plástico filme. Por até 24 horas. Se você não tiver esse prazo, você pode deixar no mínimo 12 horas, tá, gente? Sempre dentro da geladeira pra não estragar. Mas nunca menos desse tempo de 12 horas. O bacana mesmo seria 24 horas pra pegar bem o tempero. Gente, eu já lavei aqui os tomatinhos. A gente vai começar cortando assim ao meio. Agora coloca os tomatinhos e uma refratária. Que depois a gente vai levar pra assar. Pega, gente, os dentinhos de alho. Dá uma pressionada assim com a faca. Só pra ele ficar mais amassadinho. Não precisa tirar a casca. Agora vamos colocar a cebola. Colocar assim mesmo, maiorzona. E aí se quiser depois tirar, aí fica só o tempero. Não fica com os pedaços. Vamos colocar também sal. Agora alecrim. Pode ser fresco ou desidratado. E agora o tomilho. Por fim, gente, vamos cobrir aqui o fundinho da refratária com azeite. Pode colocar bastante. E agora é só levar pra assar. Forno 180 graus. De 30 a 40 minutos. Agora peguei aqui as batatas. Cortando assim ao meio. E ao meio novamente. Vai ficar maior assim. Vai cortando então todas. E depois coloca pra cozinhar. Agora vamos colocar a sal aqui na água. Daí é só colocar as batatas pra cozinhar. E a gente vai deixar cozinhando. Mais ou menos uns 10 minutinhos. Mas aí fica de olho pra não ficar muito mole. Ela tem que ficar al dente. Mais firme. Coloque na panela 300 ml de azeite. Dois dentes de alho assim amassados. E tomilho a gosto. Nós vamos colocar também agora um terremômetro. Pra poder marcar a temperatura correta. Que é 60 graus. Quando ele atingir essa temperatura. Já tá pronto. Mas se você não tiver. É só quando começar a mexer no fundo da panela. O azeite. Aí é só desligar o fogo. 24 horas depois. Nosso pato. Acabei de tirar da geladeira. Ele já pegou bastante o tempero. Porque ficou marinando esse tempo todo. Nós vamos pegar ele agora. Colocar em uma refratária. Vou inverter aqui gente. Deixar a pele pra cima. E agora a gente vai pegar o nosso azeite aromatizado. E vamos despejar aqui. Não pode ser óleo tá. Tem que ser azeite mesmo. Não precisa cobrir ele todo. Porque ele também vai soltar a gordura. Até por isso que nós deixamos a pele por cima. A gente vai cobrir ele agora com papel alumínio. E vamos deixar assando por uma hora. Ele coberto assim. Com papel alumínio. Lembrando que o lado brilhoso fica pra baixo. E o lado fosco do papel fica assim pra cima. Pronto. Agora é só colocar no forno. 180 graus por uma hora. Depois retira o papel e deixa mais meia hora pra dourar. Gente, agora que passou uma hora. Tirei o papel alumínio. A gente vai colocar aqui. Já meia hora aqui pra dourar. Aí vai verificando. Se com menos tempo já tiver douradinho. Aí você pode desligar. Agora coloquei o óleo pra aquecer. Vamos colocar as batatas. Eu escorri. Pra não espirrar muito. E lembrando que se você não quiser tirar a casca como eu tirei. Você pode deixar pra ela dar uma aparência mais rústica. Fica a critério. Vou colocar ela aqui pra fritar. Vamos deixar assando de 30 a 40 minutos. Em 150 graus. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então eu quis fazer algo assim que lembrasse. Até porque a bandeira da França é azul, vermelho e branco. Então eu acho que assim, deixa mais temático com as cores. E vou mostrar pra vocês como que eu montei a mesa. Eu coloquei o suplá. É esse combate de MDF. Só que eu usei ele como jogo americano redondo. Por isso que eu coloquei os talheres por cima. Esse suporte de MDF com a capa, guardanapo de tecido e porta guardanapo. Eles são da nossa loja online. Pra quem não conhece, é a loja paulãosoares.com. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conhecerem. Lembrando que a gente envia pro Brasil todo. E acima de um valor em compras, também temos frete grátis pra todo o Brasil. Então eu convido vocês, quem ainda não conhece, passa lá pra conhecer, tá bom? Então eu usei esse suplá vermelho. Coloquei os talheres principais. Também os de sobremesa pra entrada, caso precise. E eu optei pelo talher em prata, que eu acho que assim, deixa mais bonito a mesa. Coloquei o prato branco raso e o prato de sobremesa pra gente servir a entrada. Guardanapo de tecido, eu optei por esse em linho com renda guipi e porta guardanapo de pérola. Bem branquinho, assim, pra ficar bem neutro, realmente. Coloquei duas taças, porque lá na França, gente, todo restaurante que eu fui, pelo menos, a água, ela era servida gratuitamente. Ou seja, você não pagava nada pela água. Eles traziam uma jarrinha e deixavam na sua mesa. Você pagava só, tipo, o suco, o refrigerante, o que você tomasse. É de bebida, fora água, né? Então eu coloquei uma taça pra água e uma taça pro nosso suco de uva integral de uvas brancas. Que é uma delícia. Então eu coloquei ele aqui, ó, no decanter. As duas taças em cristal. Uma pra água e uma pro suco. Agora aqui a parte das comidinhas. Eu coloquei tudo junto pra mostrar pra vocês. Mas claro que você vai comer primeiro a entrada, depois o prato principal e depois a sobremesa. Bem tradicional deles lá, né, gente? Tudo bem certinho. Então aqui, ó, eu coloquei a nossa entrada, que é o queijo brie. Eu coloquei até mesmo no richô dele. Faltou só o aquecedor, porque ele é um queijo molinho. Então você pode servir tanto aquecido pro miolo dele ficar bem molinho. Ou assim mesmo, que é o jeito que eles servem bastante lá. Coloquei aqui a faquinha, coloquei um alecrim pra enfeitar. Aqui o nosso confit de tomate delicioso. Coloquei nesse ramequim. E uma colher de sobremesa bordada, que eu acho que é mais prático pra tirar esse confit do que a espátula. Por ter caldo e tudo mais, por conta do azeite. Aqui nessa cestinha, coloquei o pão, que é uma baguete. E ela é bem firme, assim como os pães que a gente comeu lá na França. E é muito legal que eles servem em pão com tudo. Tipo, com a entrada, com o prato principal, gente, sempre tem pão. Pão em tudo. E esse pão tá muito parecido com a textura do que a gente comeu lá. Então eu achei bem bacana, porque ele é um pão artesanal. Sempre vinha com uma cestinha, assim, com um guardanapo de papel. Na forma que foi apresentado pra gente lá. Enfim, essa é a entrada. Prato principal, gente, super simples. Mas é uma forma que eles consomem. Não é igual a gente que tem, tipo, um feijão, um arroz, tudo direitinho. Lá é bem diferente, né, o costume até mesmo, porque é outro país. Então aqui tem as batatas, que é uma batata rústica. Se você quiser deixar ela com uma aparência mais grotesca, você deixa a casca, só lava, né, higieniza. E cozinha e depois frita com a casca, ela vai ficar mais rústica mesmo, mais grotesca. Mas eu acabei tirando e deixei assim. Fica gostoso do mesmo jeito, isso é opcional. E o nosso pato, gente, que é um confit de canarte. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma coxa e sobrecoxa de pato confitada. Bem isso, gente, traduzindo aí pro nosso português. Eu acabei deixando uma hora e vinte, uma hora cozinhando com papel alumínio, mais vinte minutinhos só pra dourar. E se deixasse mais, gente, com certeza ia queimar, porque é muito rápido devido ele tá no azeite. Então eu deixei menos tempo, ele ficou bem douradinho com a casca crocante, tá aqui. Lembrando que esse é um desafio pra duas pessoas. Então isso aqui, ó, é suficiente pra mim e pro meu esposo, já que temos entrada. Mas se você quiser acrescentar mais pedaços de pato, você pode colocar. Até porque a gente comprou um pacote e sobraram vários pedaços que eu deixei lá no freezer. Então daria pra poder acrescentar se você quisesse aumentar. Mas esse prato, ele é típico assim mesmo. É uma coxa e sobrecoxa. Não usa o peito, outros pedaços. Esse seria nosso jeitinho brasileiro de aumentar a comida, enfim. O prato é esse. Você também poderia trocar a batata por um purê. Esse é o prato principal. Eu coloquei aqui uma light box, bem temática. Ela vai representar todos os nossos desafios esse ano. E aqui, gente, a sobremesa, enfim, ó. Uma torre Eiffel com luzinhas, bem parecida com a de lá. Quase. Mas ficou bem fofo, né? Ela deixa mais temática. Coloquei acima de geladeira que eu comprei lá em Paris. Tá escrito Paris também, tem uma torre. E aqui os nossos macarrons. Olha, gente, que lindo que ficaram. Você pode fazer a cor que você quiser. Lembrando que essa receita eu não mostrei nesse desafio. Porque tem Cozinhando com a Pá aqui no canal. E o vídeo iria ficar enorme. Então não daria pra poder acrescentar. Mas eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você quiser aprender a fazer, você clica aqui abaixo. E vai direto pro Cozinhando com a Pá. Ver a receita detalhada. Então aqui é a nossa sobremesa. E enfim, gente. Essa é a nossa noite francesa. Espero que vocês tenham gostado. E agora a melhor parte que é provar isso tudo. Que delícia. Eu coloquei aqui o nosso tomatinho confitado. Ou confit de tomate. Com o queijinho brilho por cima. E bora lá. Gente, não tem nem o que falar da entradinha. Ficou delicioso. E como o confit de tomate tá quentinho, o queijo brilho dá uma derretida. Fica muito bom. Façam e depois me contem. E agora a melhor parte é a hora também do prato principal. Primeiro aqui, ó, o nosso pato. Olha. Vamos lá. Por fim, gente, a sobremesa. Porque a gente vai acabar esse desafio. A gente vai comer isso tudo aqui. Com calma, né? Então, ó, a sobremesa. Os nossos macarrons. Olha que delicinha. Eu fiz com gosto de leite. E é um recheio que coupe-se no nosso orçamento. Mas tem diversos recheios que vocês podem tá fazendo aí. E que vai ficar uma delícia. Então bora lá. Só faço. Sério. Faço. Vocês vão amar. Nossa, muito gostoso. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa noite francesa. Do nosso primeiro desafio temático de 2019. Vale lembrar, gente, que a culinária francesa, ela é muito rica. Tem diversas receitas. Então, assim, solta sua criatividade e manda bem na cozinha. Eu não sou nenhuma profissional. Vale lembrar, né? Eu sou realmente uma curiosa. Eu gosto de testar coisas novas. Claro que nunca vai ficar 100% igual eles fazem lá. Porque realmente é uma inspiração. Eu tentei fazer ao máximo. Parecido com as receitas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de clicar em gostei. Curte aqui abaixo, tá? Compartilha com as amigas. Comenta o que vocês acharam do desafio de hoje. Se vocês gostam do desafio temático. No mês que vem, teremos o desafio de noite inglesa. Sim, uma noite da Inglaterra. Então já fiquem aí, ó. Atentas, se preparem. E é isso. Não deixe de se inscrever se você é nova. Clique em inscrever-se. Ative o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. E também me sigam nas redes sociais. Um beijinho. Fiquem com Deus. E até mais, gente. Tchau. E agora vamos aproveitar a nossa noite francesa. Tchau. Tchau.